Isso aí, rapaziada. Vamos pegar umas traíras aí. Vamos pegar? Então, rapaziada, chegamos nesse porcinho aqui, ó. Aqui dá para fazer mais ou menos os quatro lances, rapaziada. Um aqui, os dois ali naquele meizão ali e outro lá embaixo. Está vendo? Então dá para a gente fazer alguns lances aqui. Vamos ver se a gente pega uma traíra grande. A vaguinha levar para fazer um frito, né? Isso aí. Então, rapaziada, se inscreve se não for inscrito. Deixa o like se gostar desse vídeo. Partiu! Rapaziada, vamos para o segundo lance. Primeiro lance não deu nada. Então, rapaziada, vamos lá. Caiu! Dá ruim, Peixe? Poxa! Dá ruim. Ah, lapona, Vaguinho. De lapona? Nossa senhora. Gigante. É a peixe minha, mano. Olha só. Rapaz! Nossa senhora! Uhul! Pouco de manhã, Vaguinho. Rapaz, cara. Olha o tamanho da caralho. Nossa senhora! Aqui quase um quilo, Vaguinho. Nossa senhora, rapaz. Viada! Leva para comer. Isso aí. Tu vai querer traíra, né? É. Meu tio falou que iria uma xilapa. Vaguinho vai levar essa xilapa aqui para o tio dele. Isso aí. Qual o nome do tio? Titõe. Titõe? Isso. E traíra tu vai levar para tu, né? É. Traíra é minha. Deixa eu mostrar aí, rapaz. Nossa senhora, nem acordamos direito. Olha lá, pá. Caramba, Guilherme. Top. Vamos pegar mais? Bora. Nós não pegamos uma traíra grande. Isso aí. Fazer mais um para lá. Partiu? Partiu. Vamos soltar esses outros aqui, rapaz. Cascudo. Caraca, vai levar? Está grande, hein? Grande também leva, né? Leva. Isso aí. Está frito. E bonita. Dá para ver? Dá. Bonito. Rapaz. Começamos agora, rapaz. Olha, tem peixe aí, rapaz. Igual eu falei. Aqui dá para fazer poucos lances. Só vai dar para fazer uns quatro lances. Mas tem. Por enquanto eu só fiz dois. Ainda tem mais dois para fazer. Quem sabe não sai atraíra nesses dois lances, né? Isso aí. Partiu. Tamo junto. Bruta. Rapaz. Tchau. 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 Peixe grande? Tchau. 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 Rapaz. Tchau. Tchau. Trilhões. Olha aí. Cardona Poxa, o Manel pediu o cascudo Pra soltar o laguinho dele lá Tem muito, hein É, não tem nada aqui A gente tá indo pra outro lugar, não vai ter como levar pro Manel Tá bom Pessoal, o cascudo a gente vai soltar Tinha até um amigo nosso, Manel Que pediu pra gente juntar cascudo pra ele Pra ele começar uma criação de cascudo Só que não tem como a gente guardar dessa vez A gente tá muito longe de casa E pra levar, né, vai chegar vivo lá Vamos soltar, cascudo não vamos soltar Até porque não tem nenhum aqui que dá medida pra nós Não dá não Tá meio pequeno Top Vamos soltar Vamos soltar pra lá pra não pegar de novo Pra jogar ali Olha lá Hum Ué Que que é que Rapaz Saio por cima da água Engraçado Fechou Top Top o de que duas rapaz só que você é gigante rapaziada top hein nossa senhora garantiu em frito eu já se molhei agora já é agora tá boa nossa senhora Guilherme quilo de quilo Guilherme nossa senhora garantido top eu acho que essas duas já dá pra fazer um frito já dá tranquilo missão cumprida a gente conseguiu pegar uns peixinhos pro time de Vaguinho e agora a gente tá indo pra outro rio pra pegar um frito pra nós né garantindo as fritas isso aí a gente vai tentar pegar umas traíra ou traíra né ou traíra traíra ou traíra pra nós fazer um frito de traíra olha a outra segunda bonita top é só com o frito então conseguimos pegar o o frito o frito pro time de Vaguinho só tilapa bonita nossa senhora fizemos dois, três lances e outra grande lá outra caralho outra tilapa grande e é o suficiente pro time de Vaguinho fazer o fritinho não vou pegar mais do que isso não isso aí se gostou do vídeo deixa o like se não é escrito aproveita e se inscreve valeu tamo junto um abraço tamo indo pra outro rio agora fazer um frito pra nós agora vamos pegar a nossa parte que falta a nossa né isso aí partiu partiu onde tá aí essa aí é uma das brutas que nós pegamos uma das brutas tem uma carazona aqui eita carazona aí e a outra aí então é isso pessoal olha pegamos cada tilapão vai ficar em posta meu filho ó vai ficar top então pessoal missão cumprida conseguimos pegar os peixes pro time de Vaguinho aqui não dá pra fazer muitos lances porque é um lugar não é um lugar tão grande né isso aí a gente aproveitou que aqui tem um poção pra ver o que tinha ver se tinha peixe e o resultado tem tem peixe peixe bruto que é um lugar tão grande né 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 que é um lugar tão grande né